Olá, uma ótima noite pra você. No último ano, o que mais se ouviu falar aqui no Brasil é recessão econômica. Mais de 100 mil lojas fecharam as portas no país, mas na contramão da crise tem um setor do varejo que desponta o comércio eletrônico. No ano passado, o chamado e-commerce apresentou um crescimento de mais de 7%. Corredores de shopping, center, vitrines de lojas e até negociação de descontos trocaram de endereço. Agora eles estão na internet. No Palavra Cruzada de hoje, desta noite, você vai saber mais sobre o comércio eletrônico. Os nossos convidados são o consultor de e-commerce Breno Koski. Está conosco também o gerente de e-commerce, Éder de Melo Pereira. E as jornalistas, Taine Belissa, do Jornal Diário do Comércio, e também Inácia Soares, que é colunista de negócios da Band News, da Band Minas. Você também, é claro, é o nosso convidado, pode participar. É muito bem-vinda a sua participação aqui em nossa discussão. As mensagens, perguntas podem ser compartilhadas aí por meio das nossas redes sociais. Gente, muito obrigado pela presença de vocês, uma boa noite. Obrigado, meninas. Estou vendo aqui à direita as nossas jornalistas. O Palavra Cruzada começa agora. Pois é, eu estou aqui já chamando o pessoal para o jogo, para a gente começar essa nossa discussão sobre o e-commerce. Agradecer mais uma vez a presença de vocês. Agradecer você também aí de casa pela audiência. Mas vamos tentar começar assim, trazendo para os nossos telespectadores uma visão mais geral desse tal do e-commerce. De certa forma, o nome é assim, diferente, mas de alguma forma, quase todo consumidor brasileiro já flertou, se não comprou, já flertou com esse tipo de negócio. Verdade ou mentira? Com certeza é verdade. A gente tem aí praticamente 39 milhões de consumidores. É um mercado que está sempre em expansão. Até hoje, não tivemos uma retração nesse mercado. Então, hoje o brasileiro, principalmente, ele está realmente bastante acostumado a comprar online. Ele aprendeu isso há alguns anos atrás e continua a conquistar novos e-consumidores aí durante os anos. Agora, Breno, você acha que houve uma mudança daquele perfil anterior de só comprar CD e livro pela internet, pelo e-commerce, né? O E de eletrônico, que tem gente que não sabe de onde vem esse E, né? Você acha que mudou o perfil? Hoje o nosso consumidor já ousa comprar outras coisas e está crescendo nessas opções de compra? Com certeza. Algo que é pouco discutido e é o que aconteceu com o e-commerce brasileiro é que quando começaram aqueles sites de grupo de compras, né? Que era o... Exatamente. As pessoas começaram a descobrir o e-commerce. Então, às vezes as pessoas compravam, sei lá, um jantar num restaurante, um alinhamento de carro. Isso já era e-commerce. Então, a partir desse momento em que o brasileiro deixou de ter medo em comprar online, o mercado começou a fluir melhor. Então, isso mudou realmente. Antigamente, quando começou o e-commerce no Brasil, eram livros, CDs. E aí, de repente, começou a entrar outros mercados do tipo informática, eletrônicos e até mercados que as pessoas duvidavam que ia realmente dominar, na verdade, crescer tanto no e-commerce como no mercado de moda. Hoje o mercado de moda é o mercado que mais tira pedidos na internet brasileira e isso realmente é um dado surpreendente. A gente não pensava em comprar um tênis, comprar um vestido, uma roupa. E hoje, sim, é possível. O Éder, trazendo aqui para o jogo, como é que você vê essa expansão justamente desse início de um comércio um pouco mais restrito para essa ampliação? Como é que foi esse processo em termos das empresas? Como é que as empresas se adaptaram para isso? É engraçado. Eu vou começar falando que há 15 anos atrás, eu sou do interior de Minas, e eu vim fazer um processo seletivo em BH e uma das perguntas que me fizeram é assim, o que você acredita que mais vai vender daqui a 10 anos? Eu falei assim, é coisa de supermercado, né? Afinal, eu conheço os produtos e não gosto daquela fila. E o que você acha que não vai vender na internet? Eu disse, tênis, sapato e roupa. Afinal, é muito complexo isso. Você viveu para se desmentir, né? Para me desmentir. Eu abro o programa falando de uma experiência própria que eu nunca mais esqueci e trazendo uma coisa que desmente um pouco o digital e a coisa pragmática que às vezes a gente coloca de automatização. É o ser humano, né? A capacidade de reinventar e de formatar o mercado. Então, abro falando disso e vejo hoje, representando aí uma cadeia de lojistas de vários setores, que quem coloca isso com planejamento, aprendendo, conhecendo sobre o negócio e expirando também, colocando força produtiva, ele tem brecha e uma grande brecha de vender ou de ampliar suas vendas. Agora, não é tão fácil assim para qualquer setor também, né? A gente pensa em moda, enfim, mas quando a gente pensa em supermercado, por exemplo, a estrutura que tem que ter por trás disso, ela é um pouco mais complicada. Vou vender a carne do açougue por e-commerce. Como é que vocês enxergam essa questão da estrutura, da logística? Olha, realmente existe um grande desafio quando você trabalha com alimentos, porque a gente tem um grande gargalo de trânsito nas grandes capitais. E você fala, olha, eu comprei, mas na hora que eu chegar em casa já vou receber essa mercadoria para fazer a meia janta, por exemplo. Então, é um mercado que é realmente muito desafiador, mas eu sempre conversei com as pessoas e falei assim, não, você tem que tentar, você tem que investir, você tem que encontrar meios, porque é um mercado interessante. As pessoas estão buscando cada vez mais coisas práticas. Eu não quero sair do meu trabalho e ir para um supermercado, pegar fila, estacionamento. Se eu puder receber o meu produto em casa, eu vou fazer. Então, a gente vê alguns projetos que, até projetos de supermercados em Belo Horizonte, dando certo, crescendo cada vez mais. Mas, no entanto, com certeza existe um grau de dificuldade em implementação, porque você está acostumado àquele estoque, que você abre uma caixa e põe aquele estoque todo dentro da loja. Agora não, agora você abre uma caixa, mas esse estoque sai peça por peça. Então, o sistema de distribuição tem que ser modernizado e adequado ao sistema de e-commerce, que é o peça por peça. Então, realmente é um grande desafio para o lojista, o que não impede dele entrar nesse mercado. Agora, uma coisa que eu sempre comento, que é uma comparação, eu falo assim, gente, se a pizzaria lá do seu bairro, da esquina, consegue te entregar pizza quentinha em meia hora, por que você não vai conseguir entregar também via e-commerce? Então, sempre eu jogo esse pensamento do tipo, é possível. Aí o telespectador está perguntando a mesma coisa, ele fala assim, eu estou esperando o meu produto, é exatamente o que ele pensa. Agora, Breno, eu acho que a gente tem que dividir esse universo do e-commerce em pelo menos dois modelos e dois formatos. O grande e-commerce, que é aquele que tem toda essa estrutura, como ela disse e lembrou muito bem, para tornar ágil e transformar a logística em uma aliada. E tem as pequenas iniciativas de e-commerce, né? Uma pequena loja é vender doce pela internet, mas assim, você não está... Você está limitando o seu alcance geográfico, você entrega às vezes só para o bairro ou só para a cidade, porque você não tem agilidade para poder chegar em uma extensão maior geográfica. Então, assim, é um bom começo. Ou quem está nessa fase, que compra às vezes um software de prateleira, né? Que já tem aquela lojinha de e-commerce formatada, mas que não tem aquele bastidor, aquela infraestrutura para garantir o funcionamento. Esse evolui. Você acha que é fácil, em termos de investimento, virar um e-commerce de verdade, sem margem geográfica limitada? Ou não? Sempre teremos dois universos. Aquelas lojinhas minúsculas do e-commerce, que às vezes usam até o Facebook, né? Nem usam uma loja formatada. Essa semana saiu uma pesquisa aí da Federação do Comércio, apontando que um consumidor gosta de comprar no próprio bairro, que é a ferramenta que está sendo utilizada para fomentar é o WhatsApp. Quem vende e usa o WhatsApp, ele não consegue catalogar, não consegue coordenar, não consegue registrar. Então, assim, sempre serão dois mundos. Aquele que tem muito investimento e aquele que faz as suas iniciativas informais. Não, existe o rompimento disso, né? Em relação à questão do WhatsApp, hoje é um grande aliado dos lojistas, principalmente os pequenos. No mercado de moda, por exemplo, são muitas lojistas que utilizam o WhatsApp para venda há 24 horas. Às vezes a lojista está lá assistindo um fantástico lá à noite, e aí chega alguém e fala assim, olha, eu quero comprar aquele vestido. Vai lá e vende. Então, isso acabou com esses limites. Do ponto de vista até de conceituar, vamos dizer assim, isso também é um tipo de e-commerce? Até para marcar, porque quando a gente fala de e-commerce, a Inácia tem razão. Todo mundo pensa logo naquela estrutura, está logo procurando o cadeado, etc. O WhatsApp, fazer essa venda por meio de um dispositivo, já pode ser considerado. Com certeza, seja através de WhatsApp, seja através de Instagram, seja através de e-mail. Aí a gente tem uma piada boa e todo mundo está nessa. Agora, essa questão de rompimento, ela é muito interessante, porque esse pequeno comerciante, quando ele tem um posicionamento, claro, um posicionamento diferente no mercado, ele destaca. E aí existe uma possibilidade dele romper essas fronteiras e se tornar um grande player. Eu vou passar um exemplo que prova isso. Mas qual é o recurso necessário, mínimo, para ele se tornar um grande player? Porque às vezes o investimento é inviável, né, Breno? Para se tornar um grande player, realmente o investimento é muito grande. Tanto que, por exemplo, uma loja, hoje que é um marketplace, que é a Enjoei, que é um grande marketplace de produtos de brechó, produtos usados, começou como um blog no Blogspot. Então, era um casal gratuito, um casal que não teve investimento zero e queria vender algumas peças de roupas usadas. E esse negócio foi ampliando, as amigas dessa dona queriam também vender as peças dela e foi ampliando, ampliando. E aí houve um momento de rompimento, onde ela se transformou em loja virtual e hoje ela é um marketplace, hoje ela aceita várias lojinhas dentro da loja dela. Agora, o interessante é que ela teve aporte de investimento. É o que eu já ia perguntar, ela deve ter tido aporte para conseguir fazer esse passo. O aporte é realmente muito importante, porque crescer sozinho é muito difícil. Algumas lojas virtuais que também começaram muito pequenas, do estilo Netshoes, que hoje é uma grande loja virtual, também teve um gargalo muito grande no crescimento. Por quê? Começou a vender muito, mas não tinha dinheiro para comprar mercadorias para revender. Então, teve que recorrer empréstimos bancários, a história é muito interessante. A história dos gigantes da internet é muito interessante. Tem muita tentativa e erro, que a gente vai pegando essas histórias da Amazon. Todas as histórias de aquelas empresas com foco, agora é muito interessante, todas têm foco muito forte no consumidor, na tentativa de agradar, de atender. E nas tentativas, a história, por exemplo, da questão da própria moda, que a gente se surpreendeu, vamos dizer assim, tem muito disso, de um investimento pessoal, da compra para atender o consumidor. Isso vai ampliando, né? Eu dividiria, não em dois momentos, mas em três momentos aí. O grande player pode nascer com um grande investimento, com um grande planejamento. Pode ter o pequeno, que nasce desordenadamente, cresce ou não. Mas tem aquele pequeno e médio que se planeja para ser grande. Ele sabe, ele começa com um investimento quase zero ou pequeno, mas ele sabe que para ele escalar, ele vai ter que ter aportes, através das suas próprias vendas ou aportes vindos de fora. Então, eu vejo três perfis. Deixa eu só traduzir aqui, antes da Thaíndico, trazer alguma contribuição. Vocês estão falando umas palavras muito legais, pessoal, dos negócios aí, né? Marketplace, player. Vamos traduzir para o telespectador, como você falou sobre o Marketplace. Dá um exemplo, a gente está na TV pública, ninguém paga para anunciar, a gente pode falar nome. Dá um exemplo para o telespectador, o que seria, por exemplo, o Marketplace? O formato do Marketplace é o formato de uma loja virtual. Um shopping, né? É mais um shopping, com muitas lojas e muitas marcas. Então, não é só uma empresa. Isso, é. Eu vou passar um exemplo aqui. Pode falar o exemplo. O maior do mundo. Vamos dar um exemplo do maior do mundo. O Alibaba, né? O Alibaba, um submarino, né? O submarino, por exemplo, ele não tem todos os produtos que ele está vendendo, né? Eu sou, por exemplo, eu tenho um pequeno produto, um produto que eu posso vender dentro do submarino. É possível? Sim. Existe um processo de integração, né? Então, hoje, é possível. Você tem um produto para vender, você pode colocar o seu produto dentro do submarino, da Americanas, da Amazon. E isso foi uma necessidade do consumidor que se impôs a essas empresas, não é? Sim. Porque, por exemplo, você vê a própria questão da Amazon. Começa ele, tendo logística, se preparando, percebe que para atender o seu consumidor que vem, ele começa a trazer parceiros e abrir essa possibilidade. É necessidade dos dois lados. De sobrevivência do negócio, que sozinho não conseguiria se manter. E para ele não perder muitos clientes que entravam e não achavam o produto. Então, eles fazem essas parceiras. Transfere a credibilidade. Para melhorar a vitrine. Aumenta a visibilidade de mais produtos. Você encontra o mesmo produto em um monte de lojas, né? Exato. E aí, você também economiza numa gestão logística, né? Porque, agora, não mais eu preciso ter que cuidar de toda a parte logística. Hoje, eu vendo na minha loja, eu sou o marketplace, mas quem faz o processo logístico, entrega, né? O imaginamento e entrega é o dealer, né? Imagina o que é isso. A gente se atrai muito nos nossos microempresários, pequenos empresários, começaram a se interessar. Eu queria que você explicasse mais. Mas, por favor, você vai ficar. Mas, dentro desse assunto, a gente tem até... A gente conversou antes sobre a questão dos startup-mates, né? O pessoal de startup que faz uma coisa que se chama cashback, que é justamente isso. Que é um outro ponto, é um marketplace, onde os clientes podem, então, comprar ali a marca. E o que essa startup cobra para expor essa marca, ela divide um pedaço com o cliente. Então, ela devolve, é o cashback, ela devolve um pouco do dinheiro para o consumidor para ele comprar naquele site, né? Mais um exemplo disso. Que, na verdade, é mais uma forma de divulgar a marca e ele poder, então, aumentar a sua... É, fidelizar. Aumentar a sua... Agora, Brina, eu queria que você focasse para a gente uma questão que eu acho... Eu percebo isso no mercado. Eu acho que é mais fácil o e-commerce crescer mais rapidamente quando ele nasce e-commerce do que quando é uma loja real que está aberta na loja, na rua ali, numa avenida ou num shopping e ela se transforma em e-commerce. Eu acho que esse empresário tem mais dificuldade de entender todo o universo virtual do que aquele que já nasce virtual. Como é o caso do Eder, por exemplo. Já nasceu com o negócio dele virtual. Não teve aquele momento de tradição, de você fazer o atendimento do seu cliente ali. Realmente chegou no balcão, entrega a mercadoria ou ele vai lá num atendimento por ele mesmo e pega na prateleira. Você nota que tem essa dificuldade? Em muitas empresas, sim. Principalmente empresas mais tradicionais e que estão acostumadas a um formato de comércio. E possuem muita resistência em mudar esse formato. Opa, agora eu vou mudar o formato de entregar, de cobrar. O preço vai mudar. A minha concorrência mudou. Eu não estou mais naquela concorrência regional. Agora eu estou concorrendo com todas as lojas do Brasil. Esse ponto existe. Mas não existe um padrão de que se eu estou nascendo digital, eu vou ter mais sucesso do que alguém que é, digamos, offline. Não existe muito esse padrão. O que a gente enxerga é realmente uma dificuldade de muitas empresas em se adaptar. Mas você pode fazer um recorte do cenário no Brasil, né? Se a gente pegar os grandes. Como é que é isso, vamos dizer, traduzindo do que de fato? Porque uma coisa é perspectiva. Mas de fato, o que a gente mais percebeu? São empresas que fizeram essa migração, foram para a necessidade de também entrar para esse mercado? Ou as que já nasceram virtuais, realmente, como a Inácia falou, elas já chegaram à frente aqui no Brasil? É, você tem uma grande vantagem dos players, digamos assim, do varejista mais forte, né? O tradicional. Eu queria traduzir player também, né? Você já traduziu barra de players. Vamos falar de lojista, de grande lojista. Esse grande varejista, né? Do nosso mercado, ele tem uma possibilidade de investimento maior em e-commerce. Porque, de repente, ele já domina o mercado dele. Aqui em Minas, também, a gente tem um grande exemplo de uma empresa da área de ar-condicionado. Que hoje é uma das empresas que mais vendem ar-condicionado no Brasil. E já era uma empresa bem consolidada nesse mercado e que conseguiu adaptar, né? Através da contratação de excelentes profissionais, de investimento em ótimas plataformas. Então, tem uma certa, não vou dizer que é uma facilidade, mas conta com algo que o pequeno, muitas vezes, não conta, que é o recurso. Agora, Breno, eu noto que isso acontece com a chegada da segunda geração. Às vezes, quem fundou o negócio, tem lá 20, 30 anos de mercado, ele tem mais dificuldade de dar esse passo para o comércio eletrônico. Mas aí entra o filho, mais jovem, outra cabeça, ele está menos preso à tradição e ele, em geral, é quem bota para frente a história do e-commerce, não é? É verdade, com certeza. Eu já vi vários casos de varejistas que, no primeiro momento, desistiram, porque não conseguiram entender esse mercado, as particularidades, e depois voltaram, né? E hoje tem grande sucesso em vendas. Bom, Breno, deixa eu pedir licença aqui. Eu acho que a gente tem muito para avançar nessa conversa. Eu também quero a opinião do Edna sobre essa questão da migração, do offline, para o real, porque os nossos telespectadores, os pequenos, tem ali, os consumidores estão de olho nisso. E também tem aqueles microempresários ou grandes empresários pensando nessa história e para entender melhor. O nosso intervalo é bem rapidinho. Daqui a pouquinho a gente está de volta para falar sobre segurança desse sistema todo aí do mercado virtual. Vai até daqui a pouco. A gente volta já já. Prometido e cumprido. Estamos de volta com a Palavra Cruzada e, nessa noite, falando sobre o comércio eletrônico. Os nossos convidados são o consultor de e-commerce, Breno Koski, o gerente de e-commerce, Éder de Melo Pereira, e também as jornalistas, Taine Belissa, do jornal Diário do Comércio, e também Inéssa Soares, que é com lista de negócios da Band Minas. Você também é o nosso convidado. Pode participar, mandando mensagens, perguntas, interagindo, sendo um também desses debatedores, desse tema tão importante que tem a ver com a nossa vida, tem a ver com os negócios, tem a ver com os nossos empresários que estão assistindo. A gente estava numa pegada, para quem caiu de paraquedas, falando sobre essa migração. Inéssa levantou uma questão de o que é mais difícil e o que é mais fácil. Sair um empresário bem sucedido que vou tentar pegar o mercado, ou alguém que já quer, nasce digital, nasce enxuto, nasce mais leve e domina melhor o mercado. O Éder tinha uma consideração. Dentro disso, acho que o Éder vai poder comentar, a questão de que, na verdade, começar ou terminar, enfim, hoje o que a gente precisa, de fato, é estar em todos os canais, né? Assim, de repente a pessoa acha que ela tem que estar no e-commerce, é isso o mais importante, ou se ela está em loja física, ela é concorrente do e-commerce, então, de repente, essa questão você acabou. Eu vejo que a empresa, o empresário que nasce digital, ele nasce com o DNA digital. E ele nasce com o foco em um canal. Quando você tem foco em algo, você geralmente realiza melhor aquilo. Porém, o empresário físico, se a gente for pensar, ele conhece mais sobre o mercado, sobre o produto, e em tese ele teria muito mais chances de ter sucesso. Mas aí, às vezes, ele não consegue ter dois focos em dois canais diferentes. Eu vejo muito isso. Agora, a tendência, como você mesmo disse, é você estar em vários canais. E existe uma outra palavra, que é o Omnichannel, que é multicanais, a tradução disso. Ele não é um termo novo, já se fala disso há pelo menos três, quatro anos. Só que essa é uma competência para poucos. Então, eu vejo que o que nasce, ele tem mais foco naquilo, direcionamento para os canais digitais. E, talvez, ele consegue mais rapidamente do que o empresário tradicional, que, na verdade, tem, talvez, a faca e o queijo na mão. Posso dar um exemplo que eu sempre falo com o empresário que eu atendo? Aquele empresário que tem loja física e atende há anos o consumidor, e cria um site e-commerce, ele poderia distribuir um cartãozinho de visita com um código de cupom de desconto e entregar para o consumidor e falar assim, você tem 10% de desconto na próxima compra online. Estaria eu fazendo, então, uma integração de canais, trazendo do físico para o offline. Quer dizer, e a informação a partir das campanhas publicitárias, por exemplo, elas também geram essa unicidade do Omnichannel, permitindo o Omnichannel, que seria, por exemplo, para o nosso telespectador entender, um anúncio na revista ou num jornal, que é meio físico, não tem como você usar o dedinho e navegar ali, mas aí você, por exemplo, usa o leitor de QR Code do seu celular, e ali tem aquele símbolozinho quadradinho, que parece um caminho para você procurar, que a gente tinha nas revistas de palavra que usava de antigamente, para as pessoas entenderem, aquele quadradinho. Você põe o seu celular em cima, como se fosse uma foto, ele lê e te joga, ou na loja, ou em uma promoção, ou naquela peça em especial, que está anunciada. O Omnichannel é juntar tudo isso. Sai uma realidade aumentada, né? Isso, você pode gerar várias experiências. E se usar o Facebook como plataforma de algum momento para vender, isso também tem que estar conectado ao mesmo sistema. Então, o Omnichannel é um canal para todas as portas, né? Você juntar tudo em algum momento. Exatamente. Mas estar presente também, porque isso é importante. Às vezes o consumidor passa na loja, vê a roupa, fica na dúvida, chega em casa, começa a compra no celular, algo tira a atenção dele, termina no computador. Então, estar presente já é muito necessário, né? Ou seja, ser visto de todas as maneiras, né? É um outro exemplo típico. Quem aqui não quis comprar um sapato, ou uma roupa, ou qualquer outra coisa, não foi lá na loja física, experimentou e pegou a promoção na internet. Eu nunca. Eu nunca. Não tem paciência. Não faz a frente do vendedor, né, Elis? Ele já sabe disso. Na frente do vendedor, ele olha e faz uma pesquisa. Obrigado. Muito bom. Eu vou comprar. Eu vou comprar. Agora, vamos fazer, eu propor para vocês aqui uma discussão. A gente prometeu que o nosso telespectador falou um pouquinho de segurança. E é legal a gente até desmistificar. Vamos superado. Eu quero acreditar que você aí de casa já superou essa história da segurança, mas que já tirou a desconfiança, mas até para valorizar essa, diminuir essa desconfiança, falar um pouquinho do que é exigência, o que fica por detrás, ou seja, os bastidores para que as compras sejam seguras. Mas aí, vamos propondo isso que vocês colocaram sobre a transição e sobre quem começa. Vamos estabelecer rapidamente, assim, um caminho. Imagine que hoje um telespectador nosso, de uma cidade do interior, que tem um pequeno negócio bem-sucedido, local, mas que enxergou nisso que vocês falaram como um potencial. Poxa, nunca tinha pensado. Quem sabe, pela internet, eu posso atender as cidades aqui do lado. Como que é esse caminho do que a Inácia propôs? Sou bem-sucedido, tenho meu negócio, estou querendo abranger mais espaço ou ganhar mais mercado. Qual que é o caminho? Pergunta para os dois. Eu vejo que existem alguns pilares aí na construção de um negócio de sucesso. O primeiro deles é o planejamento. O segundo deles é a escolha dos parceiros que eu vou atuar nesse ecossistema. Eu gosto de chamar que uma loja virtual está dentro de um ecossistema, porque ele não opera sozinho. Então, eu começo a traçar. Depois do planejamento, a escolha de um parceiro tecnológico, que é uma plataforma, onde ele vai cadastrar produtos, vai ver os pedidos acontecerem. Ele precisa definir a sua logística, se vai ser correio, se vai ser motoboy, se vai ser a retirada no próprio local como opção. Eu vejo também a escolha do meio de pagamento, se esse meio de pagamento vai possibilitar boleto, cartão, débito ou quem sabe até depósito bancário. E ele tem que escolher também como ele vai divulgar essa loja virtual. Porque a gente faz uma analogia de que tem muitos empresários que acham que vão criar uma loja virtual e à noite vai ver os pedidos que vai cair. E tem outros que acham que vai fazer o melhor site do mundo e ele vai vender por si só. Aí a gente brinca que é a mesma coisa de fazer um belo outdoor e colocar ele no meio do deserto. É a mesma coisa. E tem ainda a central de atendimento, para tirar dúvidas, para fazer esse contato. Quer dizer, são vários parceiros para tornar viável a existência de um e-commerce. Eu acho que muitos empresários ficam assustados quando eles conhecem um pouco da extensão do negócio e dizem, nossa, eu vou ter que fazer tudo isso. Não, ele não vai ter que fazer tudo isso e provavelmente ele não daria conta por não ter as especialidades necessárias, né, Brino? Ele vai ter que contar com parcerias. Eu implementei há cinco anos atrás o primeiro curso de lojas virtuais de Minas Gerais. E eu posso te falar um dado bem interessante que hoje o lojista ou empreendedor, ele já está chegando mais preparado. Houve um momento em que, nos primeiros ali, entre 2012 e 2014, eu vi a chegada realmente de muitos empresários caindo de paraquedas no mercado. E eles tomavam um passo muito errado, que era, ah, vai lá, contrata uma plataforma, um sistema de e-commerce e vamos começar a vender. E, na verdade, não, né, o sistema de e-commerce é só a ponta do iceberg. Por trás disso você tem, tudo isso que o Eder falou, a logística, a distribuição, o atendimento, o posicionamento, o plano de negócios, que hoje você pode contar com o Sebrae, que é um órgão que ajuda bastante esse lojista, esse empresário. Você tem a questão de integrações, estoque, você tem muitas coisas. E o mais engraçado, né, que após, né, um aluno passar comigo oito horas dentro de uma sala, ele olhava e falava assim, nossa, peraí, deixa eu, para tudo, deixa eu me reorganizar, tanto que eu tenho cases de alunos que hoje vendem super bem através de lojas virtuais, né, tem uma rede de distribuição praticamente na área de moda, mas que lá atrás, quando fez o meu curso, falou assim, opa, peraí, vamos parar aqui. Tem muito mais do que eu pensava, né? Deu um passo atrás para poder... E demorou dois anos para se organizar, para conseguir entrar nesse mercado. Quando vocês falam de plataformas, né, até a Inácia colocou, acho que os telespectadores, muita gente que está nos assistindo, falou assim, é engraçado, eu achava que era assim, eu era mais independente. Você fala lá, vocês falaram muito sobre parceiros, de procurar o parceiro, e qual que é a dica para buscar esses parceiros? Qual que é a dica para procurar uma plataforma? Porque quando você fala, possivelmente as pessoas pensam, eu já sei que eu vou pesquisar no Google, plataforma para venda de e-commerce. Eu vou trazer também uma simbologia do dia a dia dos meus pais ou de todo mundo aí. Quando eu quero contratar alguém para fazer uma reforma na minha casa, quando eu quero contratar alguém para consertar o meu carro, eu vou através de uma recomendação. Referência. Referência. Então, hoje, a principal dica seria, o que existe de legal no meu segmento vendendo na internet? Geralmente, lá no rodapé, você vai ver a assinatura de alguém que fez. Então, essa é a primeira pesquisa. E depois que encontrar essa empresa, além de conversar e conhecer, ver o portfólio que ela já produziu, porque isso conta muito a história do parceiro. E realmente não menosprezar o trabalho, né? Porque, às vezes, a gente acha que dá para fazer uma propaganda, como se fala, né? Mas o marketing digital, ele tem uma ciência por trás que precisa ser um profissional mesmo para fazer isso, né? Exatamente. Agora, Breno, você sente necessidade, pelas lojas novas que você vê entrando no e-commerce, de plataformas personalizadas? Ou a gente já pode falar, no Brasil, de uma prateleira de plataformas que atendam? Ah, eu sou da área da moda, tenho uma plataforma interessante para a moda. Eu sou do setor de alimentos, tenho uma plataforma interessante ali. Você acha que ainda é muito necessário, como é em todo o começo de um mercado, customizar demais? Você faz de um jeito, o outro faz de outro. Não tem ninguém ainda com expertise para oferecer uma resposta pronta. O que você acha que hoje é o nível de maturidade do nosso mercado? O mercado tem evoluído bastante nesse ponto. Porque, antigamente, lá no início, você tinha plataformas ou muito engessadas, ou, na verdade, é que ela é totalmente customizada, né? Tipo, eu quero contratar uma que é do meu jeito. E aí você vai lá e contrata. Que fica mais caro. Que é bem mais caro. Customizar é mais caro. Prateleira é mais barato. Isso. E hoje o que está acontecendo no mercado é essas plataformas, digamos, de prateleira se adaptando a novas realidades. Do tipo, faça você mesmo, né? Deixa eu tentar... Eu não tenho dinheiro para pagar uma plataforma customizada, de alto padrão, mas eu consigo colocar um pouco daquilo que eu preciso em termos de recurso, design e usabilidade, de acordo com a minha necessidade, né? Então, hoje existem vários sistemas que possibilitam isso, de você meio que construir, entre aspas, né? Você não é programar. É tudo feito em módulos. Você junta alguns módulos e aí você dá uma cara mais personalizada à sua loja virtual do que antigamente. Mas a maioria dessas plataformas é o que a gente chama de plataformas de entrada. são plataformas para quem está começando, tem pequenos negócios, o risco é baixo. Mas, no entanto, os recursos ainda não são tão grandes, as possibilidades não são tão grandes quanto essas plataformas mais robustas. Deixa eu... Muitas vezes a gente, quando está aqui nessa posição, eu até fico muito feliz de estar representando aqui a Maria Amélia e voltando ao Palavra Cruzado, que eu tenho muito carinho, mas eu sempre fiz um trato com o telespectador do Palavra Cruzado, para você ser o representante. E é que, como representante do telespectador, o telespectador estava assim, vocês falam tão fácil de plataforma, vocês estão falando de plataforma, de plataforma customizável. Produto de vitrine, essa é uma dúvida que eu acho que tem gente. A Inácia até foi mais tranquila, porque ela falou das prateleiras, aí todo mundo se identificou. Mas, quando a gente falar de plataforma, vamos tentar explicar? Eu vou tentar e vocês me corrijam ou aprimorem a analogia. A gente está falando de uma espécie de terceirização. Eu sou um empresário, tenho um bom produto, vamos partir do pressuposto que ele já fez o plano de negócio, que ele sabe o que ele quer vender, ele tem uma carteira de fornecedores, ele tem como entregar. E ele descobre que ele quer ir para a internet, sendo ele tendo loja ou não. E aí ele terceiriza, ou seja, contrata uma empresa que cuida da segurança, que tem a maquininha de cartão, que é ao contrário, já está para automatizar, porque não adianta você querer passar o cartão. Que tem lá aquele selinho da segurança que a gente sempre vende como jornalista e fala, fica de olho no cadeado, etc. E uma empresa que já sabe, por exemplo, como pegar a logística, fala, eu vou dar um jeito de pegar seu produto e te oferecer formas de chegar na casa do telespectador, do consumidor. É isso. É isso. Plataforma, é exatamente uma terceirização, não é estrutura minha. A plataforma não é estrutura do logista, é o sistema que você coloca a sua loja virtual no ar. Mas ele cobra por isso. Cobra, cobra bem. E aí que a gente, aí a pergunta, vamos falar de custo, porque nós estamos fomentando aqui, a pessoa fala, e aí, Breno e Éder, me dá uma força, vou tirar quantos porcento disso aí? Antes disso, até para o telespectador entender melhor o que é uma plataforma, a plataforma é composta do site que você está vendo aí em casa, que é a frente, o site, uma outra página, que é o back office, que é o painel de controle, onde o empresário cadastra o título, o preço e a foto. A sala de comando. A sala de comando. E tem muita gente que acha que isso entra para dentro ali automático. Não. Tem alguém ali imputando esse dado, cadastrando esse produto. E o conjunto de frente e de painel, isso é uma plataforma, certo? E aí, só mais um detalhe que eu gosto muito de falar. Quando me procuram perguntando sobre plataforma, eu devolvo. Você quer vender para quem? Você quer vender no varejo, para o consumidor final? Você quer vender no atacado? Você quer vender para os dois? Para o varejo, para o atacado, com tabelas de preços diferentes? O que vocês gostam de usar as siglas, né? O B2B, o B2C? O atacarejo. As pessoas normalmente ouvem isso aí. Agora está mais simples, né? O pessoal junta o atacado com o varejo e virou o atacarejo. O atacarejo. Então, assim, o empresário tem que entender o que ele quer. Quando ele entende o que ele quer, ele fica mais fácil de descobrir as empresas que vão oferecer isso. Isso, e é interessante você trazer esse ponto aí do B2B, né? Que é o que você estava falando, que é empresas negociando com empresas. Porque a gente não falou ainda. A gente estava falando de empresas atendendo o consumidor final. Você é um exemplo bom de empresa atendendo empresas. Você com o Sinal By Now, né? Que é um sistema que eles acabaram de lançar, inclusive no Minas Trend, fizeram uma divulgação muito bacana para as indústrias mineiras da moda, né? De roupas, de calçadas e de acessórios. Terem a oportunidade de manter contato com o seu cliente o ano inteiro, colocando ali coleções parciais ou completas, né? Que é a grande sacada que vocês tiveram. E a minha pergunta é, por que ninguém pensou nisso antes, né, Éder? Porque é tão óbvio trabalhar um B2B, né? Empresa vendendo para a empresa. Que no caso, você intermediando a indústria com o lojista, né? E os dois fazendo essa compra na internet. Você pesquisou e não tinha ninguém fazendo isso ainda, né? Muitas tentativas, mas nada realizado. Eu vejo que o assunto é como esse, ele se fala muito do varejo. Todo mundo pensa no varejo, todo mundo quer o varejo. E as empresas que fazem operações B2B ainda estão presas na década de 50, de 60, com o representante, com a pastinha na mão, indo lá e vendendo e tirando o pedido, né? Então, eu acredito, sempre acreditei muito na modalidade do B2B no atacado. Então, quando eu encontrei parceiros do setor de moda, né, que deve estar me assistindo aqui agora, e pessoas que conhecem o dia a dia dessa operação, e aí eu lembro de vocês falando de WhatsApp, realmente a moda uma hora dessa está conversando, as representantes falando com o lojista do interior no WhatsApp, sem controle nenhum, repetindo foto e tudo mais. Então, quando eu encontrei uma pessoa que contava bem essa história e já tinha tentado isso há algum tempo, eu falei, isso é um negócio. E aí não adianta nada também você ter uma plataforma pronta para isso, ou uma pessoa que entenda. Você tem que ter uma mentalidade de startup. Você tem que pilotar, testar, e uma outra sigla, uma outra palavra, e pivotar. Essa palavra agora está na moda. Essa até eu vou anotar, viu, Ed? Por favor, esclareça. O que é pivotar? Você testa, se não funciona, você dá um passo atrás, testa de novo, e testa de novo. E o que você acerta, você investe tempo e dinheiro e segue em frente. A gente vai ter que ir para o intervalo, aí para o nosso telespectador é até a brincadeira. É aquele pivô jogador que recebe ali de costa para o jogo, ele está armando, né? Boa, isso mesmo. Gente, nós vamos fazer mais um breve intervalo no próximo bloco, você vai saber mais sobre legislação, a segurança que a gente prometeu, porque eu estou aqui conduzindo, nós vamos trazer as questões da segurança e também as perspectivas desse mercado para o futuro. Olá, nós estamos de volta com o nosso Palavra Cruzada, um programa de hoje falando sobre o comércio eletrônico. Os nossos convidados são consultor de e-commerce, Breno Koski, o gerente de e-commerce, Éder de Melo Peireira, e também as jornalistas, Taine Belissa, do jornal Diário do Comércio, e Nácia Soares, que é colunista de negócios da Band Minas. Você, você também é o nosso convidado, está participando aí do primeiro e segundo bloco, já mandou lá seu comentário nas nossas redes sociais, fez a sua pergunta, traduziu, já anotou o seu aí, vamos dizer assim, o nosso grossalho de palavras eletrônicas, que cada hora aprendo uma aqui, até pivotando, já estou começando aqui a conduzir os negócios. Nós prometemos falar de segurança, vamos falar um pouquinho sobre isso, Éder e Breno? Eu estou ali com o representante do telespectador querendo entender, ou até para quem compra, quanto que fica nessa, toda estrutura, nesse front, nesse back, quanto que fica do empresário, do negócio, nesse processo? É, a gente pode pensar que você pode ter uma pequena operação de início, trabalhando com plataformas de entrada mesmo, que às vezes você não paga nada para contratar aquela plataforma, que é chamada de setup, né, você não paga nada pelo setup, paga só uma mensalidade, que pode variar de R$ 59,00 a R$ 859,00 mensais. Isso são lojas que a gente encontra na internet, assim, muitas vezes, o Disseu, que é o nosso cinegrafista, estava falando aqui, que tudo que você comenta na internet, parece que a internet te segue, né? Se uma vez na sua vida você fez pesquisa, como abrir uma loja online, o resto da vida alguém está tentando te vender. Essas empresas, as cenas mais conhecidas... Esse rastreamento, isso é tudo programado, por eles, é programado. Não é coincidência, né? Não, não, não. Dá um programa sobre isso. Dá um programa. Mas, bom, dá para a gente conseguir, assim, uns exemplos? Pode falar mesmo, assim? Sim, sim. Você tem grandes grupos hoje no Brasil, por exemplo, a UOL, que todo mundo conhece, a LocalWeb, que são concorrentes de plataformas de entrada, tá? Loja Integrada, Nuvem Shop, falei aqui alguns bons exemplos, tá? Plataformas de entrada. É aquela que vai te dar, talvez, uma pequena estrutura para começar, mas aquilo que eu falei, o empresário tem que saber que uma hora ele vai pular para uma outra plataforma. É, porque elas já começam com um limite, né? Assim, tem um limite de número de produtos. Então, você já vai dando sucesso, você já percebe que você esbarrou, você chegou no muro. Então, você já tem que sair dali para uma... Isso, eles cuidam de tudo. ...algo mais flexível. Essas plataformas, ele faz essa logística para você? Ou te sugere uma logística? Sim, sim. Ou um parceiro para que você possa entregar? Na verdade, não. A plataforma, ela é o sistema que vai colocar o produto no ar, né? Periférico a isso, né? Você vai integrar um sistema de pagamento, que é uma outra empresa, que é um outro parceiro. Você vai integrar um sistema logístico, né? Que algumas plataformas podem te indicar. Tem um combozinho aí. É, podem te indicar, tem alguns combos, realmente. Você tem sistema de segurança, você tem o marketing digital, que vem totalmente por fora, né? O processo normal é, eu contratei, né, o sistema, eu vou subir os meus produtos, eu vou cadastrar, eu vou divulgar, eu vou entregar, eu vou embalar. Então, tem toda essa logística por fora, né? E a plataforma é simplesmente uma ferramenta, né? O sistema que vai colocar ali o seu produto no ar. E nisso aí tudo, para lá e para cá, para lá e para cá, o percentual, só para a gente ter uma ideia. Pode variar, a gente sabe que tem uma variação, mas a partir de quanto até quanto. E quando a gente fala de plataforma de entrada, é o que o Breno falou, você recebe o software e ali já tem as portinhas para você se conectar com essas outras empresas, tá? Então, é fácil você mesmo, sai conectando com o PagSeguro, que é um meio de pagamento, com o Correio, que é um logístico e tudo mais. Então, você pode ter um pequeno investimento mensal, esses parceiros, o Correio cobra por entrega? Um PagSeguro ou... Em geral, você também transfere isso para o seu consumidor. Sim, sim. Normalmente. Um PagSeguro ou um Cielo ou um Moip cobra por percentual do valor pago. Que é parecido com o que o empresário já tem na própria maquininha, né? Então, são custos variáveis, né? Mas de quanto a quanto? Vai lá. Ah, vamos falar aí de 3% a 5% para o meio de pagamento e tabela de Correios, acho que todo mundo conhece um pouco disso. Isso, tá. E para essa segurança, porque a gente prometeu, né? A Taini também quer... A escolha, na verdade, dessa plataforma está ligada também à questão da segurança? Existe um... Sim. Um map, né? Igual a gente falou dos caminhos, um caminho para essa questão da segurança? Porque credibilidade é tudo, né? Até para completar, eu falei de pequenos investimentos. Aí, vamos para plataformas profissionais, né? Que geralmente são customizadas. Que a empresa vai desenhar um layout, uma cara do site personalizada para aquele negócio. Por exemplo, o projeto sinalbainal.com.br de moda tinha que falar com uma cara de moda. Então, foi desenhado um layout. Isso é um custo de um design fazendo isso. Então, é uma plataforma que tem um design personalizado, que tem uma consultoria que já vai integrar e indicar os melhores meios de pagamento e logísticas para esse modelo de negócio. E esse projeto, ele vai sair na casa de 10, 15 mil reais de investimento inicial, como se fosse construir uma casa ou reformar uma loja. Na verdade, bem mais barato do que isso. Se bem controlado, porque o céu é o limite para se gastar em projetos eletrônicos. Sim, sim. Mas eu estou falando um valor considerado bom. Um investimento entre 10, 15 mil reais para implantar. Mas isso que a Thayne está colocando aqui, esse processo de credibilidade, da escolha. Porque na hora que a gente está falando sobre segurança, a mídia, de certa forma, a gente, nos nossos telejornais, trata muito bem, dando dica para o consumidor, na hora de comprar, olha, não cai no golpe. Mas quem vende também tem um risco muito grande nesse processo. Eu queria que vocês falassem sobre isso. Como é que é essa busca de um parceiro que tem credibilidade? É, que tira, de fato, esses principais riscos, né? Não sei se existe mesmo um caminho das pedras. Então, é um cenário que muitos lojistas e comerciantes não entendem, não sabem antes de entrar no e-commerce. Porque muito se fala sobre os riscos de quem está comprando. Logicamente, o consumidor tem que ter certos cuidados e tem como ele se prevenir em relação a fraudes. Mas existe também a fraude que ataca o lojista, que é contra o lojista. E disso muita gente não fala. Então, existe o risco de você fazer uma venda para uma pessoa que, por exemplo, clonou um cartão ou simplesmente clonou um CPF e está usando um cartão que, às vezes, o dono do CPF nem imagina que tenha e acaba entregando um produto que, na verdade, para um consumidor que é um fraudador. E isso acontece, o processo que o pessoal chama no Comércio Letrano de chargeback. O que é o chargeback? Que é, opa, eu te vendi, eu vendi para um consumidor, foi comprovado uma fraude. Aquele consumidor é um, digamos, um fraudador do processo. E a operadora de cartão de crédito, verificando que o dono do CPF, o dono do cartão não reconhece a compra, vai debitar de volta aquele valor que já entregou para o lojista. Então, existe esse processo de fraude que realmente afugenta muita gente do e-commerce e que o lojista tem que ter cuidado. Para isso, existem vários recursos. Tem sistemas que você verifica a possibilidade de fraude e até sistemas que você pode contratar exatamente para checar se realmente aquela pessoa que está comprando é a pessoa lá do cartão ou dona do CPF. Isso aí já é uma plataforma de big data, em que você consegue rastrear o comportamento daquele consumidor para identificar se essa pessoa costuma comprar esse tipo de coisa. Se ela comprar algo totalmente diferente do histórico de compra dela, acende-se uma luzinha amarela, pelo menos, que já alerta para que o lojista possa fazer alguma pergunta adicional ali. Mas eu queria trazer nessa questão de segurança, porque a segurança, na minha visão, se traduz de várias formas. Não é apenas eu comprar o produto e ele chegar na minha casa. É a questão do pagamento, se vai ser pago da maneira correta, cobrado de mim da maneira correta. E a logística reversa, que é uma das coisas que eu acho mais fascinantes na questão da segurança e da facilidade na relação com o consumidor. Hoje, coincidentemente, até porque eu estava enrolando para fazer isso, eu devolvi uma peça que eu comprei pela internet usando o sistema de logística reversa, que é maravilhoso desse site que eu comprei. É tão simples. Eu comprei cinco produtos pelo aplicativo e aí eu vou lá, aciono. Ele tem o histórico da minha compra, eu aciono lá qual dos cinco ou se os cinco eu quero devolver. Ele só me faz uma perguntinha básica de múltipla escolha ali, por que eu estou devolvendo, cinco alternativas, e já me informa que eu vou receber um e-mail do parceiro de logística, que é o Correio, no caso, com um número, um simples número. Eu pego essa caixa, embrulho com papel qualquer, vou ao Correio com esse número e pronto, fiz a minha entrega. Você não precisou nem pedir desculpa, nem rezar uma mensagem. Não, porque antes era assim, tanto que muitas vezes, quando eu estava começando a minha carreira de consumidora virtual, eu errava nas compras, inclusive de roupa, de sapato, e desanimava de devolver. Eu dava para alguém, porque era muita avolação. Porque era procurado, né? Mas, Inácio, eu vejo que essas respostas, tanto do meio de pagamento, quanto da logística, está muito na escolha dos parceiros, novamente, ideais, para integrar nessa sua plataforma. Ideais e comprometidos com a evolução contínua, porque tudo muda o tempo todo. Agora, deixa eu ir falando sobre essa questão de parceiro, porque, por exemplo, a Inácio tem uma ótima experiência, funcionou, etc. O consumidor morre de medo de não dar certo. E o empresário, ele quer vender. Como é que está isso no Brasil? Essa nossa relação de logística, vez ou outra, a gente tem crítica de pagamento. Isso funciona? Funciona para o empresário? Vocês que entendem bem de bastidor, tem muita reclamação de ambos os lados, ou a coisa está andando? Olha, tem reclamação, né? Em 2016, nós tivemos mais ou menos um 8% de atraso de entregas. É um número considerável ainda. Mas a gente também tem um gargalo logístico muito grande. Nosso país é pequenininho. Hoje, o pequeno logístico, principalmente, ele depende unicamente dos correios. Você tem um setor com pouca concorrência, tem que ser colocado nisso também. Porque é o que é mais ramificado para atender a qualquer cidade, né? Não, com certeza. Capilaridade, é o único que tem capilaridade nacional. Exatamente, ramificação no país. O TCEP vai entregar. Então, hoje, realmente existe a reclamação. Mas aí, deixa eu trazer aqui. E a falta de concorrência nesse setor? Você não tem uma opção? E em termos de preço, o empresário não fica muito refém? Eu tenho meio que medo dessas coisas. A gente está falando, dando dicas. Eu já matei a charada de vocês aqui quase o tempo todo. Eu queria escolher um bom parceiro para a logística. Eu estou quase vestindo uma camisa, dizendo, qual é o parceiro? E parece que não tem muitos, né? Na verdade, de um ano e meio para cá, houve uma explosão aí de startups e de soluções de logística, tá? Opa, foi bom. Desde soluções que são empresas que olham naquele tempo real qual é o melhor parceiro, né? Desde as privadas até o correio, e ele vê o melhor preço e fala para o empresário. Porque, convenhamos, você que está comprando, você quer saber de comprar facilmente, ter uma segurança e receber no dia que foi aprazado lá. E para mim, vão gloriar de comprar mais barato. E comprar mais barato. A responsabilidade, de fato, da entrega é do lojista. Então, ele recebe um valor de frete e ele posta aquilo pelo parceiro que ele achar mais viável. Então, quando você sai da caixa como lojista e começa a pensar que eu posso pegar o meu carro, o motoboy, o correio, o jadlog, braço e pressa, quem quer que seja, desde que isso esteja pago, eu posso começar a escolher meus parceiros logísticos. Deixa eu colocar uma questão para o Breno. Breno, nós no Brasil, o nosso e-commerce, ele usa muito a logística dos Estados Unidos, que é essa de entregar na minha casa. E aí tem uma série de problemas, né? Se eu não estou em casa, se a gente for pensar no IBGE, na pesquisa que eles atualizaram no ano passado, cresceu o número de pessoas em 35% que moram sozinhas. Então, a pessoa não está. Na hora que bateu na campainha dela, ninguém vai receber. Olha o custo de voltar com esse pacote. A Europa seguiu um modelo diferente, que é ter mais centros de retirada de mercadoria, evitando que o consumidor... Assim, tirando um pouco da facilidade do consumidor receber em casa. Mas isso barateia o processo de logística e torna mais viável até para o empresário. O Brasil, você acha que vai continuar nesse caminho norte-americano, da comodidade, ou vai passar a pensar mais no custo e a gente vai ter empresas que vão lançar esse modelo de retirada no ponto definido aí do centro de distribuição daquele logista? É, vamos começar aqui, voltar a falar sobre os Correios, né? Os Correios, ele está começando agora a ter novas ideias em relação ao comércio eletrônico. Eu vejo uma grande possibilidade disso ocorrer, tanto com os Correios, quanto com grandes empresas, grandes players. O que está acontecendo, na verdade, é que a maioria não sabe, mas o SEDEX, por exemplo, ele é um serviço que deveria ser entregue na agência ou na central de distribuição, e não na casa do consumidor. Houve um momento em que os Correios falaram assim, não, vamos melhorar esse serviço, vamos entregar na casa da pessoa. Então, nativamente, era um serviço que você pegava nos Correios. Então, houve essa conveniência de se entregar em casa, que é muito legal. Desde que você esteja em casa, né? É, desde que a gente esteja em casa. Só que o que acontece? Realmente, voltar esse produto para a distribuição é caro. Então, isso que você falou, esse processo europeu de distribuição, com certeza ele vai ser adotado aqui. Em algum momento ele vai ter que ficar maior aqui no Brasil. Vai ter que acontecer, com certeza. Dentro desses parceiros, Luciano, estou gostando muito dessa questão de dar nomes, não de empresas, mas em Belo Horizonte a gente tem uma comunidade de startups, que é a São Pedro e o Vale, que tem várias startups que já fazem diversos tipos de serviços dentro do e-commerce, desde a questão do marketing, a questão da segurança, né? Então, a gente tem dentro de casa aqui bons fornecedores, né? Parceiros que ganharam renome nacional sediados em Belo Horizonte. E a gente tem dentro da gente aqui, atravessando a rua praticamente. Pessoal, a gente está caminhando para o final, lamento. Eu sei que tem um monte de coisa para tratar. Vamos para as considerações aí em um minutinho? Não pode ter prorrogação. Podemos pensar nisso, né? Vamos tentar negociar. Mas eu acho que um minutinho, como é que é a perspectiva disso aí, de tudo que a gente falou, vamos tentar fechar aí com otimismo, ou pelo menos dando algumas dicas do que as pessoas precisam estudar, aprender e buscar. Bom, vamos lá. É um mercado muito bom, né? Tem como crescer, tem como entrar, mas depende de estudar o mercado, plano de negócio, né? Saber investir corretamente. Tem que estudar, tem que entender esse mercado, analisar a concorrência, analisar todo o mercado. E aí, sim, você entrar com mais segurança. Logicamente, a gente nunca tem certeza de nada, né? Mas tentar entrar sempre com mais segurança para não se decepcionar com esse mercado. É um mercado muito bom, vai voltar a crescer. Porque, na verdade, crescemos ano passado, em 2016, 7%. Existe a possibilidade de crescer mais, agora em 2017, um crescimento de 15%, que nós estamos esperando sair dessa crise. Então, e como isso vai continuar crescendo? Vamos investir. E aí, Adam? Eu queria dizer para vocês que, você, empresário que está aí, da mesma maneira que você programou a sua abertura da loja física ou da sua filial, se você colocar metade do seu esforço e investimento para a abertura da loja virtual, certamente você vai ganhar um espaço. Então, pense nisso. Às vezes, você sucateia essa ideia do online, você coloca menos relevância, acha que isso é algo automático e não é. Então, tem espaço e é um caminho sem volta. Eu gostaria de deixar isso claro. Quem começa não sai, né? Exatamente. Gente, queria agradecer a presença de vocês. Infelizmente, nosso tempo acabou. Vou agradecer a participação de todos aí, daqui e também aí de casa. Obrigado, uma boa noite e até o próximo. E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma